Oi, pra você ligado no Titanic, uma trágica história do navio que bate no iceberg, mas o amor entre duas pessoas que acabaram de se conhecer é mais importante. O gelo foi avistado e os tripulantes tentam fazer a curva. Hoje não, ou hoje sim, o navio passa pelo S do Sena, vai pegar na lateral e pegou! Pra atrapalhar o beijo, pra acordar os passageiros e pra mandar água pro fundo do barco! E agora mandaram prender o Jack, porque disseram que foi ele que colocou o iceberg ali. Foi você que colocou o iceberg ali. Mas a Rose promete virar o jogo e acertar o machado pra liberar o Jack e liberou! Agora é a corrida contra o tempo pra tentar se salvar. A Rose entra no bote, mas o juiz mandou voltar, porque o amor dos dois é lindo! Gol! Momentos de tensão, o navio vai afundando, quebra no meio e essa é a hora da verdade! O casal vem pela ponta e vai tentar não se afogar! Rose consegue subir numa porta e a torcida comemora! O que o Jack não contava é que a Rose é espaçosa e não deixou ele subir na porta. E o Jack foi de arrasta pra baixo! Enquanto apita o árbitro, Rose 1, Jack 0! Ela fez tudo de propósito, porque o amor da vida dela era o Romarinho!